Então, pessoal, agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro estava reunido com alguns empresários da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviço. Então, o presidente Jair Bolsonaro foi perguntado sobre essa absurda operação a mando do ministro Alexandre de Moraes contra os oito empresários. Vejam aí a dura resposta do presidente. Presidente, o senhor responde cinco minutos para as considerações. Vamos lá. Finais e para falar aí aos empresários do Comércio e Serviço, mas também ao grande público que nos acompanha através da internet, dos canais, das entidades que integram a Unet. Vou falar uma coisa muito importante aqui. Se acabar meu governo e todo mundo ficar um pouco mais pobre, mas não perder a sua liberdade, vai recuperar esse patrimônio. Agora, se acabar meu governo e vocês perderam a liberdade, nós não temos para onde se socorrer para uma operação acolhida para nós. Então, o que tem em jogo no Brasil? Muita coisa em jogo, mas tem certas coisas que é vital para a gente, para a nossa liberdade. A gente vê o tempo todo ela sendo açoitada, não pelo Poder Executivo. E cada vez medidas mais outras estão sendo tomadas. Começa a coisa absurda sobre oito empresários. Olha, me bote no inquérito que dois deles eu tinha contato. Me bote no inquérito. O inquérito feito, sem consultar o MP. Você faz busca e apreensão sem consultar o MP. E nós temos um ordenamento jurídico em nosso país. Isso influencia a vida de todo mundo. E o momento não é da gente ficar quieto. Não é comigo eu vou ficar quieto. Tem que cada um fazer a sua parte. Não aceitar reclamando, apontando os problemas que isso não mente. É inacreditável o que está acontecendo no Brasil. Quando vimos, por exemplo, um deputado federal ser preso por nove anos. Por falar, falou besteira, falou. Nove anos de cadeira. O homicídio começa com seis. Agora, liberdade de expressão, ou você tem, ou não tem. Quais são os limites? Até onde eu posso ir, ou vocês podem também ir, né? E se alguém ultrapassou, já tem a legislação para processar alguém por calúnia, difamação, injúria, seja lá o que for. Então, a liberdade é algo sagrado para nós. Ah, o cara quer dar um gol. Alguma medida minha, golvista, em algum momento, viram aí movimentações. Ah, ele tem um gabinete do ódio. Me aponte uma matéria. Essa saiu do gabinete do ódio. Me aponte. Não tem. Não tem. O que é fake news? É mentir. E é omitir também. Se formos aqui tudo ir por fake news, iriam fechar muitos órgãos de imprensa por aí. E eu sou o primeiro a defender os órgãos de imprensa. Pode continuar me criticando sem problema nenhum. Apanhe o tempo todo. Porque sabendo agora que o órgão de imprensa está fazendo levantamento dos meus imóveis desde 90, juntamente com a minha família. Desde 90. Inclusive, vi, que eu não converso com essas pessoas com essa matéria, mas não conversou, a minha mãe que faleceu, está no processo. Dona Olinda com 94 anos de idade. Agora, vamos lá pessoal. O que está em voo? Qual é o nosso futuro?